Você vai fazer a carta hoje, mas você vai fazer alguma coisa assim, ó. Você tá entendendo? Ó. É mais ou menos assim você vai fazer a carta hoje, ó. Mostra aí, Zequinha. Você vai fazer você a carta hoje. Vai fazer a carta hoje, mas assim, né? Não é, não é, não é. Vai. Isso. Deixa o garim ali no chino. Agora é o seguinte, Zeca. Eu quero o Zerinho por lá do direito. Olha só, que ficou sendo mais a carta. É o piloto da patrocina, o Zerinho Zeca. Olha que legal. Vai, vai, vai. Finalizando lá. Bebe, bebe lá. Vamos lá, vamos lá no teto. Vai, vamos aqui. Vamos aqui. É assim que eu vou tirar a carta hoje. É isso. É isso, vamos lá em cima, vai contar. Vamos lá no teto. Vai, be lá. Vamos lá. Vamos lá.